Sério, se você decidiu abandonar o Boruto lá no começo, que você achava que o Boruto, tipo, era chato, né, que achava o Boruto mimado e tal, você não faz ideia do que você perdeu e do que você está perdendo agora. Esse arco atual do mangá de Boruto, que inclusive está se encerrando, é fácil, um dos melhores de toda a franquia Naruto e Boruto, de todo o Naruto-verso, ok? E esse capítulo 80 foi um absurdo de bom, revelou muita coisa para a gente e plantou muitas sementinhas para o futuro. Vamos conferir, vamos analisar agora o capítulo 80 de Boruto, detalhe por detalhe, vamos lá. E aí, Nerd Trans, Peter aqui, não tem jeito, né? Toda essa última leva de capítulo de Boruto está insana, galera, essa onda de capítulo de Boruto está avassaladora, está bom demais. O Boruto que a gente vê no capítulo 80 é um cara totalmente diferente do Boruto que a gente viu lá no primeiro episódio desse anime, né, da saga Boruto, né? Inclusive eu quero saber de você, você que nunca foi com a cara do personagem Boruto, que achava ele mimado e tudo mais, o que você está achando dele agora, mas você que está acompanhando, ok? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Eu queria só lembrar uma coisa para vocês, a gente está participando de novo do Ibest esse ano. Essa é a terceira vez que eu venho aqui no canal pedir para vocês uma ajuda. Eu deixei o link aqui embaixo. De qual categoria? Só de uma categoria. Eu tenho várias, mas nessa categoria aqui eu ainda não estou na final. Eu não estou indo para a próxima fase, porque vão ser selecionados 20 candidatos para ir para a próxima fase. Por enquanto, se não me engano, tem 17, faltam 3. Eu preciso entrar entre esses 3. A gente precisa estar entre esses 3 para poder lá na frente disputar com os grandes manda-chopos. Que categoria é essa? Youtuber do ano. Eu acho que a gente está nessa estrada há muito tempo, então eu acho que a gente precisa estar nessa final Youtuber do ano. Eu preciso muito do seu voto para a gente poder lá na frente disputar com os Youtubers que vocês sabem quais são, para a gente poder ter pelo menos uma chance. Coloca a gente lá, toca nesse link aqui e vota na gente lá. Lembrando, vocês podem votar uma vez por dia. Com isso, eu chego lá na final. Já pensou, gente? Ganha? Obrigado de coração, galera. O link está aqui. Vamos lá. Bom, depois que a Ada realizou, sem querer, o desejo do Kawaki, o mundo inteiro teve a mente completamente mudada, inverteu tudo. Agora, tudo que as pessoas acreditavam sobre o Boruto e o Kawaki, trocou de lugar. Tipo, mudou completamente. Agora, o Kawaki e o Zumaki é o filho legítimo do Naruto, enquanto o Boruto, só o Boruto mesmo, né? É um forasteiro que matou o Hokage. Todo mundo acha que o Boruto matou o Hokage. O Hokage está morto. Uma coisa interessante foi ver a reação de algumas pessoas para essa notícia, né? Porque por mais que seja uma fake news que o Kawaki mandou a Ada contar, a geral vai acreditar. Até porque o Boruto soltou e deu um sumiço no Naruto. E na Hinata e a Ada, né, que pode ver qualquer coisa com os olhos a Seringan dela, está falando que eles morreram mesmo. Olha isso. O que fazer, então, se a sua mente e seus olhos te enganam? Uma reação legal da gente comentar é a do Shikamaru. A gente já começa o capítulo vendo o cara em choque com a notícia de que o Boruto matou o Naruto. Isso, na hora, me fez, inclusive, lembrar de quando os dois eram crianças. Ficavam zoando lá o Shouji e tal. Eles são muito amigos, né? E com certeza seria um baque muito grande para eles se o Naruto morresse. Chega até a dar pena do Shikamaru só de pensar nisso. Mas eu também vi muita gente chamando o Shikamaru de burro porque ele caiu no papinho da Ada. Vocês estão ligados que a mente de todo mundo foi alterada, né? Vocês sabem disso. A última notícia que o Shikamaru teve do Naruto e da Hinata é que o Boruto foi até eles e jogou eles num vórtice esquisito. Antes era o Kawaki, mas agora mudou. E essa informação do último paradeiro dos dois, quem deu foi a própria Ada. A mesma pessoa que deu essa informação diz que o Boruto matou o Naruto. Então o Shikamaru acredita que a Ada não tem por que mentir e nem desconfia que o Kawaki tá ali do lado dela forçando ela a falar essas fake news, entende? Até porque... Por que o filho legítimo do Hokage ia fazer isso? Filho legítimo do Hokage? Entende a mente das pessoas agora como é que estão? Fora que no final das contas, quando o Shikamaru fez um anúncio pra todo mundo na conexão mental, ele disse que tem uma forte possibilidade deles terem sido mortos. Mesmo com a palavra da Ada, ele não afirmou que o CPF deles foi cancelado. Então possivelmente o Shikamaru ainda vai analisar melhor essa treta toda. Percebe que o Shikamaru não bateu o martelo não. Ele possivelmente, ele tá assim, né? Uma coisa que eu senti falta foi de uma reação do Sasuke a essa morte do Naruto. O Sasuke não mostrou reação nenhuma a essa suposta morte. Eu achei isso meio chato. Porque, pô, se o Shikamaru ficou em choque, imagina o Sasuke, como é que ele não ia ficar? O cara ia despertar o mangue que é o Sharingan de novo, né? Mas será que ele não demonstrou reação porque ele sabe que o Naruto tá vivo? A gente já viu, tanto no arco do Momoshiki quanto no arco do Jigen, que o Sasuke consegue sentir o chakra do Naruto. Isso já acontecia quando o Hagoromo deu o poder pros dois. Aí os dois conseguiam, né? Sentir a presença um do outro, mesmo em outra dimensão, olha isso. Mesmo numa distância muito grande, né? Aliás, nem distância, em outra dimensão. Se for o caso e o Sasuke ainda sente a presença do Naruto, então ele sabe que ele tá vivo em outra dimensão. Por isso que ele nem ligou quando o Shikamaru lançou essa notícia. Mas ele podia ter falado alguma coisa, concorda? O objetivo de Kawaki. O Kawaki já tá no estado sem salvação. Quer dizer, nos olhos dos outros ele tá de boa, ele é o filho do Hokage, tá tudo certo. Mas ele sabe qual é a realidade, ele sabe que tá tomando medidas drásticas pra tudo isso. Pra mim ficou claro que nesse capítulo que o Kawaki nunca quis tomar o lugar do Boruto. A única coisa que ele queria era deixar o Naruto seguro. Era o objetivo dele. Só que pra isso ele teria que eliminar todos os outros Tsutsuki, incluindo o Boruto. Só que ninguém ia deixar o Kawaki matar o Boruto, né? Já que o Boruto era filho do Hokage, lógico. Só que agora não é mais. A balança se inverteu. E agora o Boruto é o Kawaki e ninguém liga pra vida dele. Porque ele é só um forasteiro. Com o Naruto seguro, congelado em outra dimensão. Agora o Kawaki tem carta branca pra matar o Boruto e ninguém vai impedir ele. E tá lá. Porque assim, pra Konoha, o Hokage tá morto. E é tudo culpa do Boruto. A descoberta de Sumire. A Sumire é uma personagem muito maneira, ok? Ela já era uma ninja top demais. Mas a menina é tão top no raciocínio que largou a vida ninja de campo dela, de batalha de porrada. Pra se focar em quebrar a cabeça nos laboratórios científicos. Tá lá, raciocinando sem parar, usando intelecto. E ela conseguiu entender na hora que tinha um caroção naquele angu. Já sacando que a Ada tava por trás da maracutaia. E ela fez muito bem, né, em já repassar as informações pra Sarada ficar ciente. Porque até então, a menina tava completamente perdida no que tava acontecendo. Tadinha, né? Inclusive, com certeza tinha muita coisa na cabeça da Sarada. Bom, nos últimos 30 minutos, a Sarada passou por um monte de coisa. Ela viu o melhor amigo dela sacrificando o olho dele pra proteger ela de um outro amigo. Ela viu todo mundo começar a perseguir o melhor amigo dela de tudo que é jeito, do nada. Como se tivesse feito alguma coisa. Aí logo em seguida, ela recebe a notícia de que esse melhor amigo dela matou o Naruto. O Hokage, que é simplesmente o maior ídolo da Sarada. Ela ainda descobre que o mundo inteiro sofreu uma lavagem cerebral, né, pra achar que o melhor amigo dela é o vilão da história. Ela tá descobrindo tudo isso. E quando ela tá implorando pro pai dela, ele não consegue entender. Porque na cabeça dele, o Boruto é o inimigo que matou o Hokage. Tudo isso tá fervilhando na cabeça da Sarada. Milhares de pensamentos, sentimentos muito fortes. Ela tá completamente perdida. E já sabe, né? Quando o Uchiha sente sentimentos muito fortes... Mangekyou Sharingan. Os olhos deles refletem esses sentimentos. Com todo esse sentimento, desespero e essa vontade de ajudar o Boruto, a Sarada despertou um Mangekyou Sharingan. Eu sei que agora tem muita gente zoando, falando... Ah, não precisava matar o melhor amigo. Agora em Boruto é só ficar triste e já desperta. Pô, será que é isso mesmo? Será que esse despertar da Sarada foi forçado? Isso eu respondo em outro vídeo. Me aguarda, irmã. Forçado ou não, esse despertar da Sarada é incrível pro momento. Porque na frente dela não tá qualquer um, né? Tá o fucking Sasuke. O Sasuke viu a filha dele despertando o estágio natural mais forte do Sharingan quando ele pedia lá, né, pra ela acreditar nela e proteger o Boruto. O Sasuke sabe que ter esse olhinho bizonho na cara não é brincadeira. Então esse despertar já é um argumento muito forte pra ele acreditar. E o pai do ano? E já pode entregar pro Sasuke o prêmio de pai do ano, sério, galera. Nesse capítulo ele foi um paizão da preula, né? Mesmo que na memória dele o Boruto não fosse ninguém pra ele e que agora tudo indicasse que ele era o vilão, o Sasuke ainda assim foi lá e salvou o Boruto fugindo com ele pra fora da vila. Ele contrariou as próprias memórias, mas por quê? Bom, ele responde. Mesmo que eu duvide de mim mesmo, eu decidi confiar em minha filha, Sarda. Eu vou te ajudar porque é o que minha filha quer e por isso vale a pena arriscar minha vida. Porra, sério, chega até a arrepiar. Eu falo pra vocês aqui nesse estúdio e me arrepio pra caraca quando eu faço vídeos com vocês, vocês acham que não? Porque vocês estão assistindo e eu também, né? Eu tô assistindo em 4D, né, porque eu tô aqui falando. Simplesmente o paizão desafiando a própria realidade pra confiar na própria filha. Isso é maneiro demais. Eu sou pai, meu filho falou qualquer coisa e eu acredito. Se meu filho falou, pai, você é velho, eu até acreditaria numa coisa dessas, mesmo sendo mentira. Coisa louca, né? Mas galera, o seu papel de um pai é acreditar num filho sempre e incentivar o filho. Principalmente porque mostra uma evolução absurda na relação de pai e filho do Sasuke e da Sarda, não é? A primeira vez que a gente viu o Sasuke encontrando a Sarda, ele nem reconheceu, ele quase passou a peixeira no pescoço da menina. Aí corta pra agora, né, com ele arriscando a vida dele pra salvar alguém que a mente dele jura que é o inimigo dele, né? Só porque essa vontade é da filha dele, pois é demais. E ainda mais, hein, pra seguir o desejo da filha dele, o Sasuke salvou o Boruto que é o inimigo número 1 da folha nesse momento. Isso quer dizer que o Sasuke vai voltar a ser um ninja renegado, caçado pela Vila da Folha. Ele fez isso sabendo disso. Tudo pela filha dele. Porra, maneiro demais. Claro que além disso, ele também tava sentindo que alguma coisa de errado não tava certo. Ele notou a bandana que ele deu pro Boruto e notou que o Momoshiki tava dentro do Kawaki. Dentro do Kawaki, né? Lembra que eu falei exatamente dessas coisas no vídeo sobre o Sasuke ter sido afetado? Eu não falei exatamente isso. Acho que era muito fácil de prever isso, né? Eu falei que ele seria afetado, mas que justamente essas duas coisas iam fazer ele suspeitar. E é exatamente isso que tá rolando. Mas tem uma coisa muito interessante que ele falou. O Sasuke diz que ele tem essas dúvidas na cabeça, mas que é como se essas dúvidas diminuíssem aos poucos. Então a onipotência não só alterou a memória de todo mundo, como também tá forçando todo mundo a continuar a acreditar na mentira. Se eles encontrarem essas evidências, né? A mente deles vai ter esses pensamentos intrusivos de que tá tudo certo e eles vão só aceitar. A onipotência meio que fica tentando silenciar esses pensamentos de dúvida, entende? Mas é interessante ver que pro Sasuke o Boruto é um desconhecido mesmo. E mesmo ele estando ali pra ajudar o Boruto, dá pra ver que ele não fica confortável com ele ali. Afinal, o Sasuke não conhece o Boruto. Só viu ele uma vez na vida e foi pra cortar o braço dele. Isso na cabeça do Sasuke, lógico, né? E a gente vê que o Sasuke fica na defensiva ali, porque ele tá sentado e tá com a mão na katana. Então ele tá confiando, mas tá seguindo o instinto dele ali. Momoshiliki. O Momoshiliki tá muito bom nesse capítulo, chega até a ser engraçado, né? Ele é basicamente um encosto ali na cabeça do Boruto, enchendo o saco toda hora, só pra falar bosta. Ele quer porque quer que o Boruto fique depressivo e que ele entregue logo o controle do próprio corpo. Chegou até a surtar, gritar, espenhar lá, quando ele viu o que o Boruto tava mostrando determinação. Ele vê o Boruto sentir qualquer sentimento que não seja tristeza profunda e fica a perda vida. Mas eu gosto muito disso no Momo, galera. Eu torço muito pra ele não virar, sei lá, um Kurama 2.0. Eu não quero ver o Momoshiliki dando um toca aí com o Boruto e ficando amiguinho, não é isso. O Momoshil que a gente quer ver é esse, é o agente do caos, é o Coringa, né? Só faz o que é melhor pra ele, que o mundo queime, tanto faz. Porra, vai ser muito decepcionante se repetirem a fórmula do Kurama nele, mas enfim, vamos seguir. As desculpas de Ada. A Ada foi até o Boruto pra pedir desculpas pra ele. Porra, a menina simplesmente destruiu a vida do Boruto e ela vai pedir desculpas, na maior cara de pau. No mínimo, levar assim um buquê, um chocolatinho, algum presentinho, uma florzinha, né? Aí Naruto, eu te lasquei legal agora, mas foi mal, beleza? Falou, valeu. Eu não perdoaria isso não, galera. Mas esse momento é legal porque mostra que a Ada definitivamente não é uma pessoa ruim. Ela se sentiu culpada pelo que rolou, até porque ela ativou esse poder inconscientemente, graças ao desejo do Kawaki, né? Ela tipo, ela não forçou isso. E por causa desse sentimento, ela decidiu que não iria usar o seringã dela pra localizar o Boruto, mesmo que o Kawaki e o Shikamaru pedissem. Pelo menos isso, né, fi? É o mínimo que você pode fazer. Mas é curioso porque ela mesmo fala que o Boruto tá muito calmo com a situação. E realmente, né, você parar pra pensar, considerando que a vida dele foi jogada de cabeça pra baixo, o Boruto tá calmo demais. Boruto! Uzumaki! E isso é bacana demais. Aqui, a gente vê um auge da maturidade do Boruto, sabe? Eu acho que foi um show de desenvolvimento de personagem, de verdade. Mesmo com toda essa desgraça que o Boruto passou agora, com todos os amigos dele tentando matar ele, né, depois de todo mundo acusar ele de matar o próprio pai, mesmo com tudo isso, ele só consegue pensar em como o Kawaki tá se sentindo. Mesmo assim, ele entende os motivos do Kawaki, ele entende que ele tá tentando fazer o que é certo, só que do jeito dele. Nesse momento, o Boruto meio que dá um tapa na cara de quem ainda acha que ele é um moleque mimado, né? Nesse momento tá acontecendo isso. Ele perdeu absolutamente tudo, mas ele reconhece que sempre teve tudo diferente do Kawaki. E aí, com isso, ele conseguiria entender como o Kawaki se sentia. E mesmo perdendo tudo, galera, o Boruto não pensou nem por um momento em desistir. Nas palavras dele, abre aspas, editor. Pelas minhas veias corre o sangue do meu pai, o sétimo Hokage Naruto Uzumaki. O sangue Hyuga da minha mãe e também do meu avô, o quarto Hokage. E mais importante, eu herdei a vontade de fogo da Aldeia da Folha, porque eu sou um ninja. Porra, galera, isso é maneiro demais. Sério, esse desenvolvimento que o Boruto teve foi muito bom. É de quebrar a cara de quem chama ele de chato e mimado. Tipo, parece que os caras perceberam o que a fandom raivosa tava falando. Falando, tá aí, isso aqui é um desenvolvimento, tá aí. Ele vai resolver essa treta toda com o Kawaki com a briga de irmãos. Porque é isso que o pai dele faria. O futuro. Esse capítulo foi o encerramento desse arco e possivelmente o encerramento da fase clássica de Boruto. O Shippuden vinha aí com o Sasuke e o Boruto fugindo da vila pra treinar, né. O Cold jurando vingança ao Boruto, porque o Cold também foi afetado pela onipotência. E todo o ódio dele pelo Kawaki foi transferindo também pro Boruto. E o Kawaki jurando que iria encontrar e matar o Boruto. Todo mundo querendo o pescoço do Boruto, tadinho, né. Pelo menos vai treinar com faca em Sasuke. Quer sensei melhor? Bom, melhor que o Konohamaru, com certeza já é, né. Pô, coisa louca, né. Bom, vamos lá. O mangá de Boruto vai entrar no hiato agora até o dia 20 de agosto desse ano. Não é muito tempo não, de verdade. Quase três meses sem mangá agora. Mas provavelmente a gente vai ter um time skip acontecendo. No próximo capítulo, muito provavelmente, a gente vai ter o pessoal alguns anos mais velhos. Eu tô ansioso pra caramba pra isso. Já vai comentando se você tá também. Eu gostei demais desse capítulo, mas eu mudaria algumas coisas que talvez precisasse de um capítulo a mais pra isso, tá. Mas eu mostraria o Boruto sofrendo mais as consequências da onipotência pra depois mostrar essa determinação da hora dele, né. Que deixou até o Momo bolado. Porque se a gente tivesse visto mais das consequências disso tudo, ia ser ainda mais incrível o Boruto levantando e falando Pô, é isso aí, vamos lá. E aí continuando na base da determinação. Na real, eu acho até que ele poderia ter caído um pouquinho mais na tentação do Momo. Mas com a ajuda do Sasuke ele ia reacender essa determinação. Mas é isso que eu acho, ok? Galera, não esquece, deixei o link do Ibeste aqui embaixo já pronto pra você clicar aqui e confirmar o voto lá. É de graça, não precisa fazer cadastro, nada. Bom, a não ser que você não tenha cadastro no Ibeste, mas é muito simples. Você pode até votar todo dia, se você quiser. Nesse mesmo link. Obrigado de coração por isso. Você tá conseguindo fazer a gente chegar na próxima fase. Aí lá na frente eu volto aqui pra incomodar de novo. Mas obrigado de coração, galera. Vocês sabem que tudo que eu ganho aqui nesse canal é nosso, é de verdade. Representa isso aqui, essa conexão que eu tenho com vocês. De coração. Toque aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho que eu vou trazer mais vídeos de Naruto, Boruto. Naruto vs essa semana, na outra semana, sempre, né? Então você tem que tá aqui comigo. Obrigado de coração, galera. Até a próxima. Fui! Fui!